O que vocês têm sobre o sucesso agora com essas pessoas que podem ficar com a moda? Que sucesso? Ainda não sei nada, né? Ainda não caiu assim, não, vou fazer o sucesso. É, é um sonho também. A gente tem o sonho de gravar um DVD também, que vai ser mais pra frente, vai ser bem doida, que é bem legal, assim, o nosso DVD. A gente não sabe, nem tem ideia de como vai ser, mas é um sonho nosso. E se consolidar aí no mercado, que é o sucesso, assim, é consequência, porque a gente tá trabalhando bastante, a gente trabalha todo dia, a gente trabalha bastante, a gente não tem pressa, porque tem que ter paciência. FM, a primeira.